Tipo, é igual você nessa aqui, você se garante nos bagulho que você faz, né? Ah, sim, aqui já era. Tipo, você não precisa nem esquentar muito, tá ligado? Você não precisa... É, rapaziada do... Que, ó, que pega e me segue aí, mano. Orange carburada, só não tô mandando os puros ainda, por causa que ela tá morrendo no alto. E quando abaixa, mano, dói. Dói pra caralho, mano. Quando abaixa, mano, a moto dói demais. Então, assim, eu tô, tipo, evitando de pegar, mandar uns grau mesmo, responsa, tá ligado? Porque o bagulho, mano, quando abaixa, mano, é uma dor, mano. Maltrata a motinha, Fifi? Lógico, pai. Olha o peso do... Ela é pesada, mano, essa moto aí, ela é pesada pra caralho. O motor dela é muito na frente, você já viu isso? Já? O motor dela é muito na frente, mano. Ué, poucos caras que dominam a Orange carburada, sabia? Você não vê uma moto dessa direto, os caras dominando o grau? É, é isso mesmo. É muito raro. É essa, uma moto que eu nunca vi ninguém dominando, sabe? Qual? A galo, né, mano? A galo. Um dia o cara pegar uma galo e dominar, ele vai travar tudo o Instagram. É que, na verdade, você tem que pegar uma galo boa e fazer o freio, né? É, porque os caras com o freio dela não é bom, não, né? O freio dela não segura, porque ela é pesada, né, mano? A moto é pesada. A moto é pesada quantos quilos? Uns 400 quilos? Uns 300 quilos, eu acho, mano. 400 não, 400 não, mas uns 250, 300 ela pesa. Tá, mano. Porque, tipo, sei lá, essa moto aqui deve pesar uns 180 quilos? Né? Por aí? É uma moto... Ó, vou te falar uma coisa, mano. Eu peguei essa moto pra dar sal, mano, tá ligado? Esticada. Mano, eu fui lá na Rua do Grau. Primeira, 120. Eu tava aqui em segundo, tá ligado? Deu um impulso tão forte, tá ligado? Que eu falei, tá desgraçado. Mano, pra quando o bagulho foi quase pra la casa de giro e eu vi naquele ponteiro descendo rápido, tá ligado? Eu... Falei, meu Deus do céu, mano. Tirei a mão, mano. Voltei, eu falei, mano, isso aqui não é pra mim não, João. Você já pegou ela assim, que é esse escapamento? Não, isso daí eu peguei emprestado. Escapamento. E ela tava com escapamento original? É. E a traseira dela, cadê? Cadê? Tá lá, guardada lá. Você guardou? Tá toda quebrada. Tá toda fodida. Mas você que fez isso? Ah, deu uma raladinha de vez em quando, né? O bagulho sumiu, a placa sumiu tudo já, mano. Nossa, jantou ela no grau. A placa tá até ali de baixo ali, mano. E o arco, já foi? Já foi tudo, né, pio, pio? Você ralou o arquinho ali? Eu não ralou não, ó lá, Revit. Põe lá, confere lá, confere lá. Vê lá se foi ralado ou se ele ralou na parede de casa. É louco, ralada, ralada, pio. Foi uma lixa? Foi uma lixa. Tem vídeo, tem vídeo. Com a lixa, né? Tem vídeo? Tá no Insta? Então, eu vi um vídeo, mas acho que não é você, não. Que é um cara dá um grau de dois. É ele mais um moleque. Ele rala a traseira de dois, com uma caburada. Não, é... Ele manda com a... Com duas minas. Com duas minas, depois ele manda com um mano. Ele manda com um mano, também. Com duas minas eu não vi, não. Ele manda com duas minas, cara. Ele foi ruim, né, pão? Mas por quê, mano? Não sei o nome dele, esqueci o nome dele. Você lembra? A traseira tá aí, destruída. Tá, tá aqui, destruída. Saca ela aí pra nós ver, mas mostra ao contrário, né? Sei lá, tampa aí. Pera aí, eu tô vendo aqui, ó. Mentira. Tá embaixo do banco? É. Olha lá. Vou mostrar pra você entender, pai. Mas pode mostrar a traseira com força mesmo, porque não dá pra ver mais nada mesmo. Eita, peru. O bicho tá se garantindo, vamos ver. Ajuda ele aí, produção. Ih, produção, ajuda ele aí. Tem todo um trame de pra abrir o banco, rapaziada. Aí, já foi. Não vai, não vai, não vai. Só chacoalha ele. Produto. Aí. Vamos lá. Assina. Deixa eu ver essa placa, mostra pra mim aqui primeiro. Deixa eu ver se não vai dar pra ver mais nada. Tá louco, pai? Não dá. Avestruz. Mostra aí, velho. Vai melhor, vai melhor. Vai melhor. Vai melhor. Nessa aqui, ó. Na primeira. Na do meio, na do meio. Na do meio, na do meio. Aí. Nossa, Zé. Chava tudo, pai. Chava tudo, de fato, que você tá pegando. E o barulho é tão da hora, tá ligando a TV. Você deixa de fato ir embora, mano. Vamos ouvir o barulho dela aí. Liga ela aí. Deixa ela esquentando um pouquinho. Vamos fazer sair fogo aí. Vamos queimar essa cortina. Queima, mano. Porra. Puxa essa cortina. Não, você falou que vai queimar. Agora vai queimar. Não, o problema é pegar fogo. Não tem que pegar fogo, né? Tem que pegar fogo. Olha o barulho de bagulho, mano. Parece um agado, né? Vai começar a conexão. Vai travar essa porra aí doido. Travaram, ela manda arrumar. Ela tá fumando, não é mesmo? Tá fumando o motor dela? É pra quando liga, né, mano? Não é nem isso. É por causa que a tampa ali do... Tá vendo? Tá vazando óleo aí, ó. Tô vendo. Agora que ele deu uma... Trincadinha por causa do comando, ele pegou... Aqui não, grava aqui. No filtro de óleo. No filtro de óleo. No filtro de óleo, Fifiu. É. É o filtro. Quem está vendo aqui há? Obrigado.